Bom pessoal, eu resolvi fazer só esse vídeo, esse pequeno corte de vídeo apenas na enciladeira funcionando no Ford 5610 pra postar aí no canal. Como todo ano faz silagem, eu gravo um vídeo geral da silagem, o vídeo só na enciladeira do Ford 5610 acaba tendo bem pouquinho, acaba tendo só um. Então eu fiz vários cortes de vídeos aí na enciladeira pra vocês terem uma noção. Ah, e antes que eu esqueça, a enciladeira tá funcionando ali em terceira marcha reduzida, na faixa dos 1700 a 1800 RPM. Desloca aí na casa de uns 4 a 5 km por hora, mais ou menos. Acho que mais próximo dos 5, como eu me lembro da tabela de velocidade do Ford. Então fica aí um pequeno vídeo pra vocês verem o Ford 5610 só na enciladeira. Então fica aí um pequeno vídeo. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.